Galerinha do Xbox, chegou o momento e a hora de vocês, equipe da Laje Mods, o página no geral em conta de Xbox One, deluxo, dinheiro, nível, tudo que vocês procuram com a equipe da Laje Mods, fala que vem pelo Smith Gamer e terá um cupom de desconto da hora, tamo junto, valeu, é nóis e fui! E para vocês que estão procurando uma equipe top também rapaziada, que faça manutenção, reparos nos seus videogames PS4, Xbox One, PS5 e na família Xbox Series, procure a nossa parceria, a loja Vinfo Smart, valeu? Qualidade em preço, em atendimento e atende todo o Brasil, não perca tempo, entre em contato, o contato está na descrição deste vídeo e de outros vídeos que estarão por vir, Então entre em contato, diga que vem pelo Smith Gamer e terá um desconto da hora, loja Vinfo Smart, fechamento e parceria do canal Smith Gamer, tamo junto! Salve, salve rapaziada, e aí meus queridos, tudo tranquilo, tudo de boa, tudo na paz, é isso aí rapaziada, sejam todos muito bem vindos, ou não, a mais um vídeo aqui do canal Smith Gamer. Rapaziada, estou chegando aqui numa tretinha aqui, na qual, opa, já peguei uma killzinha já hein, 1 a 0 para nós, na qual esse parceirinho aqui ó, hazard, wizard, hazard, ult, 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 break, ult, break, tá? Tá? Ele é do DSGT tá rapaziada? Ele é do DSGT e tem esses dois maninhos aqui ó, esse amarelinho e esse rosa aqui contra um parceiro do DSGT, então eu resolvi me meter aqui, resolvi me meter pra poder ajudar o parceirinho do DSGT aqui na treta, 2 contra 1 né mano? Então, porra, na praia, 2 contra 1 é covardia, tá? Lugar aberto, assim é foda, vamos lá, vamos ver o que a gente arruma aqui rapaziada, estamos aqui na plataforma do PS4, valeu, cheguei na sessão aqui e vi que tinha esse parceirinho aqui do DSGT, falei, porra, 2 contra o cara na praia é sacanagem mano, vamos lá, vamos lá ajudar o camarada lá né mano, só vamos, opa, pegou hein, 2 a 0 mano, pra nós hein, 2 a 0, Vamos aqui pegar nosso colete aqui, tinha dado uma bugada, senão depois da mó merda isso, vamos lá, wizard, acho que é isso, hazard, não, hazard, hazard é o nome do cara, ih, pegou aqui o lá hein, hazard, ult, 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 break, acho que é isso, vamos lá, opa, nasceu na frente, vai bombonzinho, vai bombonzinho, pega, pega no bombom, pega no bombom, não pegou? Ô louco mano, que mentira, então rapaziada, já peço a vocês que deixem o like pra fortalecer, compartilhem pra geral e só vamos, vamos ver o que vai dar pra nossa frente, toma, mentira mano, toma, mentira GTA, mentira GTA, 2 tá ligado no pé do cara, nenhum dos dois pegaram, tá de sacanagem, vai, toma, esse pega, opa, pegou mano, pegou, 3 a 0 pra nós aí, vamos lá galera, ajudando o membro do SGT aqui na tretinha, mano, vamos lá, bora lá, desse aqui, cadê, opa, lá vem, eita, eita o bichão que tá de bobeira, toma, Tá bom, mano, tá bom, bom, ah, se matou mano, recarregar a nossa munição aqui, vamos ver o que vai dar isso aqui, rapaziada, o que que sai nisso aqui, vamos lá, Ó, o Hazard, olha o Hazard, rapaz, eu acho que é assim que se fala, Hazard, rapaz, rapaz, vai, bombom, pega ele, agora pega, bombom, pega ele, bombom, pega ele, bombom, opa, 4 a 0 pra nós, 4 a 0 pra nós, papai, vamos lá, Vai, bombomzinho, vai, bombomzinho, vai, bombomzinho, vai, bombomzinho, vai, bombomzinho, ah, o Hazard tá matando, cara, é, parece que o Hazard não estaria precisando da minha ajuda, né, mano, mas, Olha o Hazard matando, rapaz, pô, o Hazard, mas como era um 2 contra 1, né, e eu resolvi, olha o Hazard, cara, ih, mané, Hazard tá fazendo a limpa na praia, rapaz, Que loucura, meu amigo, vai, pesadinha, toma, pesadinha, cantou, mano, bora lá, cadê, vem, toma, Vamo lá, eita, ah, a polícia me dando tiro, bora lá, rapaziada, aí, vamo lá, Hazard não é o de bobeira, não, rapaz, Hazard também tá pegando as cruzinhas dele aqui, Toma, eita, aí, o cara matou o Hazard lá, cadê ele, tá longe pra caralho, ah, pesadinha, ajuda o pai aí, pesadinha, Cara, essa polícia é um nojo, meu Deus do céu, polícia é nojenta do caralho, ai, mais um tiro, eu levo ele, vai, caralho, meu Deus, mano, Olha essa polícia coisa chata, cara, vamo lá, rapaziada, estamos jogando aqui na plataforma de PS4, valeu, Olhei aqui na treta aqui pra poder ajudar um membro do DSG ter que tá aqui na praia contra dois, mas o parceirinho tá se saindo bem pra caralho, Hazard tá se saindo muito bem, mano, tá se saindo muito bem, opa, eita, ah, Elvis, 6x0, peraí, aí, pesadinha, ajuda o pai, opa, ele matou o Hazard lá, ajuda o pai, pô, caceta, Aí, mais um tiro, mais um, mais um, mais um, mais um pesadinha, mais um pesadinha, toma, porra, 2x0, eita, 2x0 pra nós, acabou o bombom, corre, 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 Cadê, 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 não caiu, meu Deus do céu, não cai, vamo lá, eita, cadê esse TBS aí, tomei, 6x0, ah, tá bom, E é merda do TBS que não cai, meu Deus do céu, vamo lá, cara, sempre que eu paro pra gravar alguma coisa, o cachorro do vizinho começa a latir, galera, Então, se por acaso tiver saindo alguma latirinha de cachorro aí, cês me desculpem aí, mas é que esse bicho, ele é, mano, eu gosto demais de animal, papo reto, Mas esse cachorro do vizinho aqui, ele é um nojo, é um nojo, meu Deus do céu, pô, cê tá ligado, não pegou, cara, o cachorro do vizinho aqui é um nojo, cara, É o único cachorro aqui que fica enchendo o saco, gritando, pô, fazendo escândalo, meu Deus do céu, vamo lá, manos, 6x1 pra nós em cima do Aue, Aue, ou sei lá qual foi o nome desse cara, mano, e o traço x, traço x, traço x, lá tá 2x0 pra mim, Olha lá, bombom, cata ele lá, tá lá, bombom, pinga nele, pinga nele, bombom, pinga nele, Mata a carinha, bebê, vem, toma, vai, bombomzinho, pinga, pinga no pezinho dele, bombom, pinga, 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 Ó, o Hazard tá matando lá, rapaz, agora também ficou um contra um, né, saiu aquele foco dos dois contra o Hazard, Ih, tá aqui na nossa frente, rapaz, tá aqui na nossa frente aqui, ó, meio que um código de barra misturado com x, tá ligado, Tracinho x, tracinho x, toma, opa, 3x0 pra nós, bora lá, esse amarelinho agora vai ficar aqui tacando bombomzinho, Vem, 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 vem na teca, vem na teca, toma no tele, vai, 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 Toma, toma, nossa, errei todos, Hazard pegou ele, cara, tava amarelinho aqui, tacando uma porrada de bombom em cima de mim aqui, Meu Deus do céu, caralho, e peguei uma figurinha aqui, ó, figura de ação coletada, 3x100, ô louco, vem, Ah, agora vai ficar correndo, isso aqui não é Tony Jerry não, caralho, porra, Porra, aqui não é Tony Jerry não, caralho, Ai, pingadinho, vai, pingadinho, bota a cara, pingadinho, pingadinho, ai, bota a carinha, pingadinho, vai, Ih, rapaz, acho que eu vi lá daqui, ó, vem, Mentira, não peguei, mentira, mentiroso, Bora lá, eita, acabou o meu bombom, eita, eita, não, sai, sai, toma Tô louco, mentira que eu não peguei, mano, mentira Bora lá, olha, tem que eu nasci aqui pra trás aqui, Ainda bem que eu nasci aqui pra trás, meu brother, olha o tiro varado, ó, tô escutando barulhinho, ziu, 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 boa, hazard, ó, hazard, ó, levou ele já, filho, vem, 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 bota a cara, vem, toma, ah, era, botei a cara mesmo, filho, 4x0, comando kill, comando kill, mano, se... Tracinho x, tracinho x, tracinho x aqui, ó, comando kill, e provavelmente esse amarelinho seja amigo dele, porque até agora eu não vi, ele se matando, tô louco, mas sobe a escada, boneco, é isso, caralho, minha nossa senhora, que lerdeza, meu Deus, toma, Meu Deus do céu, mano, que lerdeza pra esse boneco subir a escada, meu Deus, cruz credo Porcaria desse TBS, cara, ih, meteram o fantasma, alguém meteu um fantasmão aí, hein, alguém meteu um fantasmão aí, meu brother, opa, que teleguiado na cara, minha nossa, 7x1, que teleguiado na cara, meu brother, é, mano, hazard tá matando lá, ó, Opa, cadê? Vem no pingadinho, vem, vem no pingadinho, vem no pingadinho, hazard tá fazendo juros lá, irmão, tá pegando firme também lá, ó, só vamos Em cima, vem, 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 será que pega no tijolo? Ixi, mano, chegou um aqui, hein, fora do radar, hein, fantasminha, hein, que vixia, que vizia, sei lá qual que é o mundo desses caras, já bota o mundo, eita! Caraca, caraca, porra, do, do carro do, da polícia ficou bem na frente, cara, tá de brincadeira Toma! Uxi! Que isso, GTA! Mal Deus, quem viu, mano, olha, olha que jogo bugado da porra, mano Olha que joguinho bugado da porra, meu irmão E tem um retardado de jato aqui, sobrevoando a gente aqui, e mais um botou fantasma aí, hein Mais um botou fantasma e vem Ó, hazard pegou ele ali, ó Hazard colocou fantasma também, ó Ah, tá certo, né, mano, os caras começaram a apelar pra merda do fantasma Tá errado, não Tá errado, não, mano Agora ele levou hazard agora, os fantasminha aí, ó Tá de brincadeira, né, mano Tá focadão aqui, ó, nervoso Tá nervoso, focado aqui em cima da gente Vamo lá Fantasmão também Sou filho de Deus, né, mano Vamo lá Sou filho de Deus também, né O cara tá aqui em cima da gente de jato, porra Fantasma lá, pegando o hazard, ó Pegou o hazard lá, ó Porra, cara tá de putaria, mano, é foda, né Aí complica Cadê, merda, TBS? Aí complica a nossa vida, né, rapaziada Tá rajando nervoso aqui, ó Não sei se ele aparece no radar aí Pô, os caras... Cara, vou falar uma coisa pra vocês Isso é coisa de frango, mano Papo reto Comando o... Ah, comando o kill, porra Ah, tá todos os três juntos, ó São tudo amigos mesmo, viu, galera Tá os três agora na mesma organização lá Comando o kill, o do jato, porra É comando o kill, olha lá Apareceram Comando o kill, olha lá E tá o estredor de jato e o no chão, ó Olha que safadeza, rapaziada Vou pegar esse aqui do chão Tô nem aí Já vão revezar fantasminha, ó Já vão revezar fantasminha Toma Deu tempo de você Entra na organização deles, não, né Olha que safados Olha lá, vão revezar fantasminha, ó Tá vendo? Olha a realidade do comando o kill E que feio o comando o kill Horroroso, horroroso Horroroso Tomando couro no chão Os caras levando couro no chão, vem Toma Toma mais um pra você largar desse boot Os caras levando couro no chão Entrou outro do comando o kill Outro do comando o kill E aí os caras fazem essa merda aí, ó Começam a revezar fantasminha Pra poder atrapalhar a adversão É um bunda mole do caralho São muito bunda mole esses caras, mano Vá pro reto Vou falar uma coisa pra vocês, hein Os caras não aguentam levar couro no chão Agora tá igual um retardado e rajando aí Igual um doente aí, ó Igual um doente, mano É, cara, é... É doideira, né, mano? É loucura isso aqui, cara Ah, lá, tá no jato lá Daqui a pouco vão revezar de novo, ó Loucura, 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 mano Ah, é positivo pra todo mundo E negativo só pra esse Zerroela aí, ó Negativo pra esse Zerroela Que veio pegar aqui um de fantasma Certo? Não tem muito o que fazer, galera Não sei se ele tá de quatro lentes Mas ele tá rajando aqui em cima direto, ó Se ele tiver de quatro lentes aí Ele provavelmente esteja vendo o brilhozinho do meu... Do meu boneco Mas eu tô embaixo, né, não tô em cima Trouxão do caralho Tá muito vibrado aqui em cima Muito vibrado Vamos lá Dar uma gastada aqui, mano Dar uma zoada Dar uma gastada nele pra ele largar desse otário Vamos lá Nosso fantasma tá acabando Acabou Bora lá Acho que é isso, né, rapaziada Acho que não tem... Não tem muito o que fazer, não O cara tá... Tá foco aí de jato aí Acho que não tem muito o que fazer, não, mano Mas acho que é isso aí mesmo Vamos ver Acho que vai dar... Os caras peidaram na farofa O cara tá seco de... Olha Seco de jato Chegou até a rajar um pouco mais abaixo aqui O cara tá seco de jato É um fanfarrão do caralho mesmo Vacilão do caralho Mas eu acho que é isso, rapaziada Acho que... Acho que deu bom Tá bom ficar negativo 1x0 pro Zé Ruela de jato aí Que pegou aqui ozinho de... Pegou aqui o de jato no fantasma Mas é isso aí Os caras estavam levando couro Não aguentaram Chamaram reforços E aí O cara teve que entrar na sessão fantasma de jato Pra poder pegar aqui É muita sacanagem, né, mano Tá de brincadeira, mano Tá de sacanagem, hein Vamos lá Deixei um like, comando aqui o negativo Carinha de sorridente E acho que... Ih, o doido morreu ali, hein O doido morreu ali, mano O doidinho morreu ali, ó Olha, caiu do jato, hein Saiu do jato Vamos lá Bora pra cima dele Ver se a gente consegue recuperar o nosso aqui O que ele pegou no fantasma, hein Bora Vamos pra dentro Eu ia encerrar o vídeo por aqui, mas Vamos ver se a gente consegue recuperar o nosso aqui Já que ele caiu do jato Pulou do jato Não sei o que que ele fez Vamos lá Vamos lá, vou pra dentro dele, irmão Bora pra dentro dele Já que ele caiu do jato, vamos pra dentro Já vamos chegar pegando aqui o nesse otário aqui, ó Chegar pegando aqui o nesse Zé Ruela aqui, ó Tá junto, coitado Já são três Eram dois contra o do DSGT Toma Sem choro Eram dois que estavam contra o mano do DSGT Eu cheguei pra somar dois contra dois Os caras não aguentaram E acabaram chamando mais um que veio de jato fantasma Pegando o kill na gente aí Agora vamos ver se Se ele é brabo, merda Vamos lá Negativo pra um cara de fantasma Vamos lá De resto, os outros dois aqui estão tudo negativo Levando couro Vamos lá Encerrar o vídeo, mas como ele caiu do jato A gente vai pra cima dele Foda-se Bora pra dentro Já deixa um like pra fortalecer E compartilha esse vídeo, rapaziada Dessa moral pra nós aí Não custa nada Paga nada Completamente grátis Cadê você? Vai pesadinha Estala nele Cadê você, filho? Brilha pro pai Vai Ixi O cara tá embaixo ali Que loucura Ganhar o alto pra tentar pegar a direção dele Vamos lá Vou tentar pegar a direção do alto aqui Fica mais fácil de visualizar ele E você, papai? Não aparece Tá ali em cima ele Malandro Tá ali em cima Quedando agora só as naipar de longe Safado Jogo sujo Mundo desses caras Papo reto Brilha pro pai Vai Brilha, meu garoto Brilha Bora, boneco Caceta Porra Tá travando, porra Olha lá Olha lá Tá lá de cima Tá vendo? Malandro NPC NPC Meu Deus NPC Ele é malandro ele Tá lá de cima Só palmeando Malandrinho Malandrinho pra caralho Tá correndo? Morreu Vamos lá Vamos tentar recuperar Nossas coisas em cima Desse candango Bora lá Cadê tu, bebê? Tá aqui Vai Bombonzinho Bombonzinho só pra tremer Sua tela Só pra tremer Sua telinha Opa Matou a Hazard De novo ele É bobo não Verdinho é bobo não Verdinho é bobo não Mas vamos lá Pra dentro Tô tomando tiro Da polícia Que chatice Isso aqui Que praga Que praga É essa polícia No jogo Meu Deus do céu Que praga Que é essa polícia Aqui No escredo Vai no bombom Vai Olha o bombom Vai Tá com fome Olha Ele tá ligado Aqui em mim Tá ligado Em mim Aqui Não tá de bobeira Não Tá ligado Na praia E tá ligado Aqui em cima Cara Que poliçalho Carada chata Meu Deus do céu Olha isso Quanto de polícia Que já tá em cima De mim Rapaz Cruz credo Vamos lá Vou pegar esse verdinho Tá devendo kill Pra nós Tá devendo kill Pra nós Vamos se preparar Que ele não é de bobeira Também não Bora lá Nasceu Cadê tu bebê Se matou Nasceu Tá com tudo ligado Já se matando Tô louco Vai Toma 1x1 Ele tá de 4 lentes Ele Eu tô de 4 lentes Mas não tá ativo Como vocês podem ver Provavelmente O dele tá ativo Já empatando Já filho 1x1 Aí eu tô dentro Do radar Tô fora do radar Não Vai Você Toma Lê 2x1 Viramos É tudo radar Seu boot Do caralho Cadê Nasce pra nós De novo Ihhh Olha o desespero Olha o desespero Papai Nasce pra nós De novo Vai Toma Ihhh Se desesperou Meus brother Hehehe O parceiro Se desesperou Cadê Nasce pra nós Vai Vai pesadinha Ajuda Vai pesadinha Ah se matou De novo Mano Ô louco Candão Ô louco Já viramos 2x1 Pra nós Aí Já viramos Ih Meteu fantasma Meteu fantasma Ihhh Sumiu Mano Meteu fantasma De novo Meu querido Que feio Cara Porra Meteu fantasma E sumiu Ou ele virou Bandito Mini tanque Ou ele Se teletransportou Pra algum lugar Aí Meteu Fantasmão É É mano É Esse é bandito Vamo lá Vou dar aqui O PC arrombado Não Vamo ver O que ele vai Querer aprontar Pra nós Aí Vamo ver O que ele vai Aprontar Viramos o jogo Viramos o jogo Tá Viramos o jogo 2x1 Pra nós Pegamos 2 kills Dentro do radar Enquanto ele pegou A dele De jato E fantasma Então Ih Me obliterou Ah Nanananananana Me obliterou Mano Me obliterou Vai querer empatar O jogo obliterando Tá de sacanagem Que feio Mano Que feio Meu brother Que feio Que feio Levei um canhão Estando no bandito Provavelmente tenha sido ele Botou fantasma Sumiu Bem provável Que tenha sido ele Daqui a pouco Eu levo um canhão Só dá uma dificuldade Dificultar A vida dele Aqui Só dá uma dificuldade Eita Tomei Agora eu quero falar de novo Tomei Ele mesmo Empatou 2x2 Dificultada Pô Dar uma dificultada No cara Travou a língua Legal Mas empatou No canhão É boot Mesmo Brincadeira Mano É brincadeira Tem que ser boot Mesmo Né mano Será que tá de bugão Canhado De canhão bugado Será 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 que tá no canhão Zinho lá bugado De save Não sei Mas é isso daí Pegou uma kill De jato Fantasma Né E aí eu fui pra dentro dele Quando ele caiu do jato Virei o jogo Pra 2x1 Não aguentou a pressão Se continua lá na praia Ia tomar mais Deve ser 2x1 3x1 4x1 E por aí em diante Porque se demonstrou Ser fraco E aí o cara agora faz isso Bota a fantasma Corre pro canhão Fantasma Correu pro canhão Tando fantasma Pra não saber onde que ele tava E aí obliterou Empatou o jogo É mais é boot Mesmo né mano Isso aí só mostra a realidade De um jogador bosta Que precisa pegar uma kill De jato fantasma E depois pra empatar Uma no canhão De fantasma de novo É É sacanagem Deixar um grande salve Pro jogador do DSGT O Hazard Valeu irmão Valeu pela Pela brincadeira aí Tá Eu vi que ele tava Contra 2 na praia Colei pra ajudar ele Mas o Hazard é bom Joga bem hein Hazard joga bem hein Valeu o DSGT Dominando as sessões aí E a realidade é essa daí ó 2 contra 1 Colamos O que que os caras fizeram Não aguentaram O couro que levaram Tá E apelaram Apelaram Os outros dois Iniciais lá Negativão Demais Demais Esse mano aqui Esse verdinho aqui 2x0 pra mim Foda-se O cara pegou uma kill De jato fantasma Outra de canhão É 2x0 pra mim Já era Tamo junto Fiquem todos com Deus Espero que tenham curtido o vídeo Deixem o like Compartilhem pra geral Dá essa moral pra nós Que não custa nada Não paga nada Valeu É nóis E fui Fama que fama Ei Hit me Tchau